Fabinho muito concentrado. O árbitro a dar autorização para a marcação do penalti. Fabinho a partir para a bola, pé direito ao Fabinho e marca! Marca o Leixões, completamente iludido. O guarda-redes Pedro Trigueira a viajar para um lado, bola para o outro. Fabinho a fazer 2 a 0 para o Leixões. E o festejo é total dos jogadores do Leixões, dos adeptos aqui fortes também no apoio à equipa de Matosinhos. Fabinho decidido, confiante, avançou para a bola, arrematou forte. A baliza de Trigueira lançou-se para o lado contrário. O Leixões marca pela primeira vez de penalti na segunda liga. Já tinha golo de penalti na taça da liga no Dragão também, com o especialista Fabinho a converter. E é bom aqui realçar que Paulité está nos dois golos. Marca o primeiro, que grande golo, e depois faz o cruzamento que origina o penalti e convertido por Fabinho, 2 a 0 para o Leixões.